Olha aqui agora e receba a igreja um milagre, que Deus vai fazer milagres até agora. Só o poder de Deus faz isso. Olá Deus, abençoe a todos em nome do Senhor Jesus e a paz. Este é o programa O Poder Sobrenatural da Fé, que entra ao ar através desta emissora. E eu quero falar com você, com a senhora, com o Senhor que nos acompanha agora, que eu tenho a certeza, a mais absoluta certeza, de que Deus vai, através desta programação, tocar na sua vida, em seu coração e mostrar para você que existe sim a possibilidade de você sair dessa condição difícil que está enfrentando ou até mesmo do caos em que está a sua vida. Eu sei que, neste momento, nos assistem pessoas que precisam de uma resposta, que estão, quem sabe, enfrentando os momentos mais difíceis da sua vida. Mas, através desta programação, você vai ter a possibilidade de saber como escrever os capítulos mais importantes da sua vida, nesses momentos mais difíceis da sua história. Quero desejar a paz a todos os católicos, espíritas, evangélicos, aos que têm religião, aos que não têm religião, os meus irmãos da Assembleia de Deus, da Igreja Universal, do Reino de Deus, da Igreja da Graça, da Igreja Presbiteriana, da Igreja do Amor de Deus, da Igreja Pentencostal, Deus é Amor. Quero desejar a paz a todos também, membros, obreiros, jovens, evangelistas, simpatizantes da nossa sede aqui em Macaé e de toda a região aqui de Macaé. E você que nos acompanha também das redes sociais, que Deus abençoe a sua vida. Eu tenho certeza que a sua vida hoje vai ser tocada. Não mude canal, por favor, aliás, se você conhece uma pessoa que está precisando de ajuda, ligue para ela agora, mande uma mensagem via WhatsApp, para que ela possa sintonizar nessa programação, para que ela também possa ser tocada e impactada pelo poder de Deus. Prepare o seu copo com água, porque daqui a pouco nós estaremos realizando uma oração em seu favor. A oração da fé, a prece milagrosa. Gostaria de chamar agora um intervalo para falar daquilo que nós temos feito aqui na sexta-feira. Sexta-feira nós temos realizado um grande clamor de libertação, um clamor de quebra de maldição. E sexta-feira agora, inclusive, vai ser algo forte. Daqui a pouco eu volto, após esse intervalo, para falar mais a respeito dessa sexta-feira. Eu já posso ver os milagres acontecendo, hein, cara? Ô, filhinho, cadê ele, o Diego? Sim, senhor. Você está onde? Aqui, ó. E ele fala, bonito, não é, ó, o Diego? Sim. Você estava preso, Felipe, então, não é? Se você continuasse do jeito que você estava levando a vida, você... Acho que você estaria morto, não é? Cheguei a ver vários rindo... Hã? Cheguei a ver vários morrendo, não é? Vários colegas seus morrendo. Sim, eu tive uma oportunidade, como todos, não é? Eu abracei com as dez e não largo nunca mais. Eita, Deus. Eita, Deus. Você não quer saber de crime mais, filho? Não, nunca mais. Oito anos liberto, hoje sou obreiro da casa do senhor. Olha que pinção. Então, o sujeito passou em quatro prisões diferentes. Lá dentro conheceu, que coisa boa, que chegue lá, na vida daqueles, né? Mas e quando você vem aqui com a sua esposa? A esposa? Sim, senhor. Me dá um abraço? Você merece um abraço, cabra. Amém. Glória a Deus. E... Mas eu não preciso ter medo de... Não, não. Você lembra, você lembra? Lembro. Com certeza. Você assistiu em casa? Sim, senhor. Mas nenhuma arma forjada, né? Contra os seus ungidos vai prosperar, né, senhor? Eita, Deus. As bocas mandam Jesus fez o dia da vida Ele não é a porta de saída Aceitei Amém. O doido. Aquele ali é você? Sim, senhor, aposta. Você estava derrubado, hein, cara? Sim, senhor, aposta. O carro passou por cima, aposta. Por cima de você? Sim, senhor. O carro passou por cima? Sim, senhor. Minha bacia não quebrou, esbagaçou. Os médicos desenganou para minha mãe. Falou que... Perguntou quanto que eu tinha de idade Minha mãe falou 27 Aí o médico falou Então ele tem 27% Mas... Eu criei no Deus essa obra Nós frequentamos essa obra E Deus o amor Eu não ouvi esses negócios, né? Porque eu ouvi só a palavra mesmo, na verdade E os médicos falam, aposta Quando eu retorno lá Que eu sou um milagre É? O doutor fala? Quebrou perna Quebrou femo Quebrou a cavícola Perfurou o rinho, o fígado Oi Você estava com a carne moída, então? Sim, senhor, aposta Quebrou bacia Quebrou tudo? Quebrou a bacia O lado esquerdo quebrou tudo Bacia, femo A perna, o joelho, o desligamento Você anda? Acabou que sim, senhor, aposta Vem cá Meu Deus Você nasceu de novo Oh pai, obrigado, senhor Que coisa, igreja Quando Deus quer Não tem jeito, né igreja Quando Ele quer Acontece Não acontece? Você sabe por que Você veio hoje aqui? Sabe ou não? Porque Ele quer Porque Ele quis Que coisa, hein? Ele estava morto Olha lá Será que tem alguém Capaz de dizer Que não é milagre isso? É Ai, igreja Eu tenho certeza Que Ele vai mudar Sua história De volta estamos Com o poder Sobrenatural da fé E nessa sexta-feira Nós estaremos Realizando Aqui na nossa sede Em Macaé A sexta-feira forte Da quebra da maldição A sexta-feira Da oração Incessante Da oração incessante E nós vamos Clamar a Deus Para que Deus Possa mudar A sua sorte Deus possa mudar A sua história Deus possa mudar A tua vida Inclusive Eu gostaria Que você Acompanhasse conosco Aqui No livro de Atos Dos apóstolos Livro de Atos Uma mensagem Que fala a respeito Da oração incessante Da oração Que foi feita Para a libertação Dos servos de Senhor Que estavam presos E quantas são as pessoas Quantas são as pessoas Que estão presas Presas Diante de situações Que tem lhe feito Tem lhe feito Sofrimento Causado dores Causado dificuldades Pessoas que estão Perdendo tudo Foram vítimas Também De obras De bruxaria De inveja Olho grande Pessoas que A sua vida Tem andado Só para trás Só anda para trás Ela não consegue Dar um passo Para frente Ela não consegue Ser feliz Parece que Há uma amarração Em sua vida Um peso Em suas costas Que ela não consegue Caminhar É verdade E talvez você Não saiba O porquê Do nada A sua vida Virou ao avesso Mas Eu quero mostrar Para você Aqui na palavra de Deus No livro de Atos No capítulo 12 O que fala A respeito Da oração incessante E é o que nós Estaremos fazendo Aqui Nesta Sexta-feira Na nossa sede Em Macaé Por aquele tempo Mandou o rei Herodes Prender Alguns da igreja Para os maltratar Fazendo passar A fio da espada Tiago Irmão de João Vendo ser isto Agradável Aos judeus Prosseguiu Prendendo também A Pedro E eram dias Dos pães asmos Tendo o feito Prender Lançou-o no cárcere Entregando A quatro escoltas Que De quatro soldados Cada um Para o guardarem Tencionando Apresentá-lo ao povo Depois da páscoa Pedro Pois Estava guardado No cárcere Mas havia Oração Incessante A Deus Por parte Da igreja A favor dele Você pode Observar Que Havia uma Perseguição Muito grande Contra a igreja Do Senhor Jesus E O rei Herodes Havia Mandado Passar A filha Da espada Tiago Tiago Que foi Cortado Ao meio Isso Foi Agradável Aos olhos Daqueles Homens E quando ele Viu que isso Era agradável Ele Prosseguiu O seu Intento Maligno E ele Prendeu Também A Pedro Com a Mesma Intenção De após A páscoa Apresentá-lo Para que ele Fosse Também Morto Colocaram ele Dentro de um Cárcere Com quatro Escoltas Porém Da parte Do povo Que estava Fora As pessoas Que eram Membros Da congregação Da igreja primitiva Havia Oração Incessante Por parte Da igreja A oração Incessante A Bíblia Afirma Que houve Oração Incessante Enquanto Eles Estavam Orando Ainda Que Pedro Estava Preso Ainda Que Herodes Achava Que Haveria Sim Condições E possibilidade De matar Pedro Como fez Com Tiago Quando você Ora Quando você Clama Incessantemente Deus Ele move Os céus Ele move Os céus Como diz aqui Vamos continuar No versículo 6 Quando Herodes Estava para apresentá-lo Naquela mesma noite Pedro dormia Entre dois soldados Acorrentado com duas cadeias E sentinelas A porta Guardavam O cárcere Eis porém Que sobreveio Um anjo do Senhor E uma luz Iluminou A prisão E tocando Ele O lado De Pedro O despertou Dizendo Levanta-te De pressa Então as cadeias Caíram-lhe Das mãos Disse-lhe o anjo Cinze-te Calça as sandálias E assim fez Disse-lhe mais Põe a capa E segue-me Então saindo O seguia Não sabendo Que era real O que se fazia Por meio do anjo Parecia-lhe Antes uma visão Depois de terem Passado a primeira E a segunda sentinela Chegaram ao portão De ferro Que dava Para a cidade A qual Se lhes Abriu automaticamente Saindo Enveredaram Por uma rua E logo adiante O ânsia Apartou Dele Preste atenção Quando Já estava Tudo certo Para que Pedro Viesse a ser Morto Através da oração Incessante É muito forte isso A oração Incessante Por parte da igreja Deus enviou Um anjo E é isto Que nós estaremos Fazendo aqui Na sexta-feira Clamando a Deus Incessantemente E o anjo Ele vai enviar Atenção Macaé Atenção Aonde quer Que chega Essas imagens Esse programa Você que está assistindo De todas as partes Através Das redes sociais Através De outros Municípios De perto De perto De perto De longe Sexta-feira Agora Aqui Na nossa Sede Macaé A sexta-feira Do clamor Da oração Incessante Nós estaremos Determinando Que haja Que haja A libertação Na sua vida Porque Deus Enviou Um anjo E libertou Pedro Da prisão Naquele tempo Não existia Ainda A eletricidade Não existia A energia Elétrica Mas você leu Que os portões Se abriram Automaticamente Os portões Se abriram Automaticamente Porque Deus Fez assim Acontecer E o mesmo Vai acontecer Na sua vida Todas as obras Do mal Inveja Olho grande Toda obra De bruxaria De feitiçaria Toda doença Que a medicina Não consegue diagnosticar Você que não dá sorte No amor Está perdendo Tudo o que conquistou Sua casa Está um caos Seus filhos Estão nas drogas Você que está Desesperado Sexta-feira Agora Eu convido você Para estar conosco Aqui A nossa Sede Macaé Às oito horas Da manhã Já vamos estar Juntos com vocês No grande clamor Da oração incessante Às três horas Da tarde Como também Às sete E meia da noite E na oportunidade Nós estaremos Entregando Gratuitamente A rosa ungida A rosa de Saron Porque A Bíblia afirma Que o Senhor Jesus Ele é comparado A rosa de Saron Ele disse Eu sou A rosa de Saron O lírio dos vales Assim como Saron Que era Um lugar Deserto Uma cidade Inabitada Que era o meio Do deserto Que era o meio do deserto Não nascia nada Mas no meio do deserto Nascia uma flor linda Uma rosa linda Assim também A sua vida Que talvez Está um deserto Árido Seco Deus vai fazer A ação Ação de Macaé Você É o nosso convidado Todo especial Vamos de milagres Daqui a pouco Eu volto Com todos vocês Eu estava bem Eu levantei As águas de Jericó E elas se tornaram Saudáveis A partir do momento A dor Causando Este sofrimento Nela Vai sair Em nome de Jesus Beba da água A dor é aonde? Aqui Olha para mim Olha para mim Dentro dos meus olhos Dentro dos meus olhos Espírito maligas Que causa essa dor Sai da vida dela agora Eu te ordeno Eu te mando Sai da vida dela agora Eu te mando Eu tenho autoridade Sobre você Eu mando a você Sai da vida dela agora Sai daí Sai dela Solta ela agora 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 Pelo poder de Deus Pelo poder de Deus Isso Solta ela Solta ela Isso 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 Você causa essa dor Foi um trabalho que fizeram Foi uma comida trabalhada Mas dentro dela agora Está a água da vida saudável E eu ordeno Sai Em nome de Jesus Sai Respira fundo Procura a dor agora Procura a dor Não fala para me agradar não Eu sei Saiu Eu não preciso que a senhora falasse para me agradar não Não Cadê a dor que a senhora sentia Saiu Quem está ouvindo isso Cadê a dor que a senhora sentia Saiu Saiu a dor Saiu Ela me dando vontade no banheiro Oi Ela me dando vontade no banheiro Saiu a dor Pode levá-la no banheiro A dor sumiu Sumiu Quem curou a senhora Jesus Jesus está aqui nesse lugar Jesus está aqui nesse lugar A senhora é artrose no corpo todo Toma aqui vó Tem catarata Catarata também Pera aí vózinha Baixa o bracinho aqui Isso Coloca o outro bracinho aqui É vó Deus criou a saúde vó Deus não criou a doença não Ah mas é a idade dela Não Velha é o diabo Deus criou a saúde Dá um abraço aqui vó E a saúde entra na senhora agora Vó A saúde entra na senhora agora Minha vó A artrose A catarata sai E nunca mais Nunca mais Vai voltar Seja livre Diga glória a Deus Glória a Deus Faz o que a senhora não podia fazer agora vó Faz aí Faz aí o que a senhora não podia fazer Levanta o braço Isso Abaixa um pouquinho aqui pro bicho Abaixa Abaixa Isso 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 Podia dobrar o joelho não vó Podia dobrar o joelho não 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 podia Quanto tempo a senhora não dobrava o joelho assim Há tempo Glorifica o nome de Jesus Eita Deus Maravilhoso Diga glória a Deus vózinha Glória a Deus Aleluia Jesus está aqui Jesus está aqui Está emocionada Deus é Deus Estou emocionada Deus é Deus Está emocionada Veja a emoção dela Pode chorar Pode chorar Porque hoje é Deus Estou na sua vida Há muito tempo Eu tinha vontade de vir Há muito tempo Eu tinha vontade de vir aqui De manhã Mas não tinha que me trouxer Mas a irmãzinha hoje me trouxe Quem foi a irmã que trouxe ela hoje? Eu esqueço o nome dela Cadê ela? Está aí? Cadê ela? Cadê ela? Ela tem dois garotinhos Vem cá Cadê? Eu esqueço o nome dela Ela hoje É a obreira? Ela levou água lá em casa Cadê a obreira? Chama ela lá Eu esqueço o nome dela Eu esqueço o nome dela Foi a senhora que trouxe ela Vem cá Vou te abençoar também Que Deus abençoe a sua vida Amém Aqui Quando você Estende a mão Para ajudar alguém Que está sofrendo O que mais tem aí fora São pessoas que estão o quê? Sofrendo Mas às vezes O que acontece conosco? O que acontece conosco às vezes É que a gente faz um círculo invisível E coloca dentro daquele círculo ali As pessoas E as coisas que a gente julga ser importantes para nós Pessoas e coisas E a gente só olha para aquilo que está dentro de onde? Do círculo Quem está fora daquele círculo ali A gente nem o quê? A gente nem se importa Pode estar morrendo do nosso lado Pode estar gemendo do nosso lado A gente não está nem lá Não está no círculo que eu fiz Não está no meu círculo Familiar No meu círculo de amizade Não está nos bens que eu tenho Não está Não está Mas veja o que a palavra de Deus diz Já prepara os pães Que em cima disso Eu vou já entregar os pães Olha o que a palavra de Deus diz Preste atenção Preste atenção Eu vou começar a reunião Posso começar? Eu vou começar ainda Acordei de madrugada hoje Eu quis desligar logo para a igreja Porque quando acorda os pães de madrugada Hoje quem já estava ao vivo no altar Meu líder Eu falei Meu Deus Eu não posso ficar em casa Enquanto meu líder já está trabalhando Olha aqui Provérbio 21 21 21 13 O que tapa o ouvido Ao clamor Ao clamor Do pobre Do necessitado Também clamará E não será ouvido Preste atenção O que tapa O que tapa o ouvido Ao clamor Do pobre Também clamará E não será o que? Então você coloca Naquele círculo As pessoas As coisas que você Ah, você julga ser importante Para você O que estão fora Você não está nem aí Ah, mas bispo Eu tenho tanto problema Para resolver Como é que eu vou ajudar Quem Está precisando E se eu estou precisando A sua ajuda Quando você dá Você recebe Quando você vê alguém sofrendo Deus coloca no teu caminho E você não dá Importância Se a obreira Não trouxesse Essa senhora Que hoje Ela não seria curada Ela não seria curada A senhora veio na van Não veio? Ela veio na van? Ela veio de onde? Veio do Piracema Se Se ele não trouxesse O missionário E os obreiros Que foram lá Para o Piracema Esta senhora Que estava com dores Insuportáveis Ela não seria o que? O que eu estou falando Para você Se Jesus Fizesse um círculo E colocasse só as pessoas Importantes Para ele E as coisas Nós estaríamos o que? Perdidos É ou não é verdade? O que tapa ouvir Do clamor do pobre Também clamará E não será ouvido Então um dia A pessoa vai precisar De ajuda E Deus também não vai o que? Porque quando você Não estende a mão Para ajudar alguém Um dia Deus Também não ouve você É a Bíblia Provérbio 21, 13 E muitas vezes Aquela pessoa Que você ajuda Estranha Que você não conhece Você ajuda ela Deus usa alguém Para ajudar alguém Da tua família Quem está precisando De um milagre urgente Aqui Levanta a mão Presta atenção Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou entregar Eu vou entregar Três pães Quantos pães? Três Três pães Para cada pessoa Agora Eu vou entregar Três pães Para cada pessoa Um é seu Você vai chegar Na sua casa E vai Repartir Com a sua família Mas a minha família É grande A minha família É grande Bispo Um só Não dá não É simbólico É simbólico Você vai pegar Um pedacinho E repartir Para cada um Dos seus Dos seus Familiares Dos seus Familiares E se eles não aceitarem Bispo Coloca no feijão Na salada Esfarela Amém? Usa de sabedoria Aqui atrás Você vai preparar Um pedido De um milagre urgente Que você precisa E vai trazer Na terça-feira Ou aqui nas linhas Se for Se não der para fazer Aqui nas linhas É muita coisa Bispo Faz aqui atrás Tem aqui a linha Faça o seu pedido Faz aqui Faz aqui Se não der Tudo aqui Continua aqui E terça-feira Você vai trazer O pedido aqui Ou às oito horas Da manhã Ou às três Da tarde Ou às sete e meia Da noite Amém pessoal? Amém? E os outros Dois pães Bispo Os outros Dois pães Não é para você Repartir com a sua Família É para você É para você fazer O que a obreira Fez O que o missionário E os obreiros Fizeram Trazendo uma van Cheia É para você Convidar Duas pessoas Duas pessoas Que estão precisando Leva na terça-feira Glorifica Glorifica Mundial Toma aqui Já leva o pão Para convidar também O senhor é artrose também? É hernia de disco? Toma aqui Coloca aqui Coloca aqui também Aqui Isso Dá um abraço Aqui no bispo Receba o teu milagre Receba a tua cura Receba Seja livre Seja curado Faz o que você não podia fazer agora Faz aí Faz aí Isso Faz aí Pula aí Pula aí Vamos lá Vamos aquecer Isso Isso Faz aí Glorifica Mundial Ele está chorando Está emocionado Pode chorar Filho Graças a Deus Aleluia Jesus Glória a Deus Pode chorar Filho Glória a Deus Aleluia Jesus Quem curou Quem curou o senhor Cadê a dor Cadê a dor Sumiu Quanto tempo você não fazia isso Hein Quanto tempo Muito tempo Muito tempo já Ele está chorando gente Qual o nome do senhor Juscelino Juscelino Nunca mais Seu Juscelino Nunca mais Olha a emoção dele aqui Igreja Olha a emoção dele Veja a emoção dele Igreja Faz aí Ele está Eu vou levar ele para correr Comigo lá na ola Nunca mais Eu não quero microfone com fio não Eu quero usar o meu microfone sem fio Ele estava funcionando Nunca mais Quem curou o senhor Diga glória a Deus Glória a Deus Glorifica mundial Glorifica Muito bem É momento da oração Vamos falar com Deus Você que se encontra aflito Abatido Doente Em um leito de um hospital Preso em uma cela Desempregado Endividado Seu casamento e sua família estão desmoronando Se sente desamparado Desanimado e só Saiba que existe uma esperança Alguém que se importa com você Vamos falar com Deus É momento de oração Nosso Deus e nosso Pai Em nome do Senhor Jesus Eu entro em tua presença nesse instante meu Pai E levo comigo uma multidão que esperava ansiosamente este momento tão sublime O momento da fala com o Senhor O momento da fala com o Senhor O momento da oração Pessoas que estão desesperadas, aflitas, amarguradas Pessoas que estão precisando de um auxílio, de uma ajuda e de um milagre Toca na vida delas meu Senhor Faz um milagre acontecer Afim de que elas possam receber Do Senhor A força necessária Eu oro também pelas pessoas que estão no hospital HPM E também no hospital São João Batista Que nos acompanham através desta emissora Penetra o teu poder agora nos ossos, no sangue, na carne Visita cada leito Cada enfermaria O CTI, a UTI Restaura, cura Meu Pai Onde quer que chegue esta oração Chegue o teu socorro Consagra também este copo com água Ao bebermos desta água Sejamos fortalecidos e renovados Em nome do Senhor Que é Pai Que é Filho E que é Espírito Santo Nós te agradecemos Amém E amém Beba da água Seja fortalecida Bem, eu fico por aqui com a minha participação Mas Eu tenho certeza Que a bênção de Deus Está sobre a sua vida Quero agradecer Aos dizimistas Aos ofertantes Que são Desta obra Que tem dado condições Para nós Todos os dias Entrarmos No ar Que Deus possa prosperar A sua vida E abençoar Fique na paz E voltaremos Me encontro Me encontro localizado Na Igreja Mundial Das Acácias Número 29 Próximo a Rodovia Amaral Peixoto Nessa terça-feira Tanto às 8 Às 15 Como às 19h30 Você é o nosso convidado especial E na oportunidade Quando você pisar aos pés Na Igreja Mundial do Poder de Deus Nessa terça-feira Seja em um dos nossos horários Você estará tomando posse Da tua linha Do Setúma Benção Tua linha essa Que inúmeras pessoas Milhares de pessoas Têm recebido E nós temos visto Através da programação Com o nosso apóstolo Pessoas contando milagres Livramentos Que receberam Então nessa terça-feira Venha você de longe Venha você de perto Está conosco Você que de repente Se encontra doente Foi desenganado Pelos médicos Tem uma causa Na justiça É terça-feira agora A terça-feira Do Milagre Urgente Eu quero chamar agora Uma bateria de milagres Você vai acompanhar conosco Pessoas Que tiveram a sua vida Transformada Mudada Depois que chegaram Na Igreja Mundial Você precisa de um milagre Você precisa de uma benção Então venha estar conosco Nessa terça-feira agora O nosso bispo Carlos de Paula Estará aqui Na cidade de Macaé Na nossa sede regional Tanto às 8 Às 15 Como às 19h30 Clamando em favor Do Milagre Urgente E você de Ridas Ostras Que nos acompanha Você pode estar comigo Na cidade de Ridas Ostras No bairro de Âncora Na Rua das Acácias Número 29 Às 8h da manhã Às 15h Como também Às 19h30 Eu quero que você Acompanhe com o Milagre E já já voltamos Com a Palavra de Deus Eu já posso ver Os milagres acontecendo Puxa Deixa eu mostrar O que é isso aí, filho? Aposto Essa mulher Isso aí é você? É Não, aquilo ali É meu Jesus Você estava daquele jeito ali? Estava Eu caí dentro Do tacho de angu quente Dentro do tacho Do angu quente Eu moro na roça Você caiu dentro Do tacho de angu? É isso Mas que tanto Por que faz tanto angu? Você nunca foi lá? É que eu Tacho Peraí Lá em casa Tudo bem Você caiu dentro Do tacho Jesus amado Você pensou Que era fubá? Não É que eu faço Para os cachorros Lá na roça O doido Ganha mochiba e faça Mas o negócio Ficou feio Do seu lado Ficou Você teve queimaduras Terríveis, né? A sorte que ele estava em casa Ele já ia sair de cavalo Foi na hora que eu Não sei nem explicar Foi tão rápido Você viu ela cozinhando Não sei o que dela O seu esposo dela Você viu ela cozinhando No tacho, então? Sim O doido Rapaz O que os médicos falaram, minha filha? Foi no sábado Ele levou você no médico? Levou lá na Capitinga Aí de lá chamaram o Samuel Ah, você é da Capitinga É Ô filhinha Você era para ter morrido, então, hein? Era Jesus amado E o médico falou o quê? Falou o quê? Quando eu cheguei lá, né? No SAMU Ele falou que Tirou os curativos, tudo, né? Que eles fazem o curativo lá em Capitinga E manda para a paz Aí eu fiquei isolada no quarto Aí ele falou assim Amanhã cedo Vai ter que fazer um enxerto no pé Enxerto? Isso Aí o meu marido Ele ficou na frente da televisão, né? E eu Ele ficou lá Aí a minha menina Que cuidou de mim Eu falava A Camila falou Roberto Pede, Roberto Porque ele quer fazer um enxergo No pé da mão Ele está chorando Deixa eu falar com ele, pastor Qual o seu nome, filhinho? José Roberto Você está chorando? É triste, né? O senhor estava assistindo quem? Esse programa aqui? É, está assistindo esse programa aí Ah, e resolve A sua mulher dentro do táxi O senhor está assistindo o programa? Isso Primeiro eu socorri ela Hoje, hoje é hoje Eu estou brincando Quando ele chegou lá na roça Ele falou assim Camila, sua mãe está no Face Já me colocaram lá do hospital Na Capitinha tem Face? Tudo Tem de tudo lá Rapaz Foi isso também, né? Tem Mas agora eles trabalham com máquina Você está curada? Graças E eu não... Foi rapidinho? Foi, eu não levantava Não fazia assim com a perna Agora eu já faço Não virava a perna Não, agora eu estou fazendo Ué, você está fazendo até um 4 É, que eu nunca... Olha Ele que vestia a roupa em mim Que eu não consegui Faz aí, Jovem Oi Filhinha, quem te curou? Jesus Dê glória a Deus Glória a Deus Vem cá, vem cá, vem cá Vem dar um abraço, uma pausa Deixa eu falar com essa moça aí, bispo Oi, após Seu nome, filhinha É Juscileia, após Eu estava com um mês e três dias De hemorragia, após Eu já estava afastada do serviço Essa semana eu não trabalhei, após Só gastando sola de sapato Indo para os médicos E tanto impasse, após Eu falei Hoje eu vou buscar minha cura Porque eu creio no Deus vivo Isso é atitude E Deus me curou, após Isso é atitude Brasil Presta atenção Isso é atitude Uma mulher Hemorrágica Na Bíblia Diz Se eu tocar na roupa dele hoje Eu fico curada Quem já viu isso na Bíblia? É o que muda a vida das pessoas Isso chama-se atitude A hemorragia estava acabando com você Não podia mais trabalhar Mais nada Eu já estava triste O médico falou Quero fazer repouso Tomando remédio E nada Você tomou atitude Você falou o quê? Eu já falei Hoje eu vou buscar o meu Deus Porque eu estou na casa do meu Deus Adorando sempre o meu Deus Está curada, filhinha? Estou curada, após E glória a Deus Vem cá Nunca mais você vai ter isso Nunca mais Você vai ter hemorragia Nunca mais Oh Deus maravilhoso Quanto o Senhor é maravilhoso Deus Essas lágrimas Deus é de graça Deus é maravilhoso Graças a Deus Voltamos com o programa O Poder Sobrenatural da Fé E antes mesmo de ler uma mensagem Para você Eu quero convidar você Para estar conosco Nesse domingo O domingo Do jejum da jornada feliz O nosso bispo Carlos De Paula Tem estado na nossa sede regional Aqui em Macaé Na rua Teixeira de Gouveia 1254 Realizando o grande clamor Pela jornada feliz Para você que precisa ter jornada feliz Sucesso Conquistas Conquistas Você que algo tem dado errado Na sua vida Então é domingo agora Às 8 da manhã Às 3 da tarde Como também Às 18 horas E na nossa igreja Em Rio das Ostras E âncora Nós estaremos também Às 8 da manhã Às 15 horas Como às 19 horas E 30 minutos E na oportunidade Estaremos na mesma fé Do nosso apóstolo Realizando o clamor Do jejum da jornada feliz Para você que deseja ter jornada feliz Na sua casa Na sua casa Na sua família Salmos 91 Versículo 3 E diz assim Pois ele A palavra de Deus Você está conosco Nesse domingo agora Venha estar conosco Você de Macaé Que nos assiste De Macaé Dos bairros vizinhos Venha estar conosco Às 8 horas da manhã Às 3 da tarde Como às 18 horas O nosso bispo O nosso bispo Carlos de Paula Estará determinando Se houver um laço Do passarinheiro Se houver uma maldição Lançada Proferida Essa maldição Vai chegar ao fim E você que nos assiste De Rio das Ostras Atenção Rio das Ostras Mas precisamente No bairro de Âncora Ou as adjacências Venha estar comigo também Esse amigo que vos fala Pastor Maicon Roberto Estarei ali No bairro de Âncora Às 8 da manhã Às 3 da tarde Como também Às 19 horas E 30 minutos Fazendo Realizando A oração Do jejum Da jornada feliz Para que Deus possa te livrar Do laço Do passarinheiro Então você vai assistir aí Mais testemunho Mais milagres De pessoas Que tiveram resultados Depois que entraram Nesta obra Depois que começaram A participar Desta obra Começaram a frequentar Esta obra Tiveram resultados Você vai assistir aí Milagres E já já voltamos Realizando a oração Já prepare já O seu copo com água Já coloque ao lado Do seu televisor E em seguida Voltaremos realizando a oração Em seu favor Seu nome Pedro 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 Isso Você falou que eu era vaqueiro É, eu era vaqueiro Eu posso Ah Rapaz, eu estou achando Eu estou lembrando de você Eu estive lá no Brasa Dez anos Dez anos atrás O senhor me deu um abraço Lá no Brasa Rapaz, eu tenho uma memória Eu não consigo lembrar os nomes Mas eu olho no seu rostinho Daqui a dez, quinze, vinte Agora tem uns aqui E se eu viver mais cinquenta Eu ainda vou lembrar Porque Eu vejo direto Quando eu estou orando Vocês passam todos na minha frente Assim, ó É Deixa eu ouvir o vaqueiro Amém Ei, vaqueiro Glória a Deus Quanta diferença hoje, hein, filho É, quanta honra Glória a Deus O que é isso aqui, filhinho O que é isso aqui que eu estou vendo ali, ó Você está ali no meio, tá Isso aí foi o que Deus fez na minha vida Através do seu abraço, apóstolo Isso, querido É, quando eu conheci esse ministério Eu tinha uma dívida impagável Um quadro de depressão Que eu achava que não tinha mais cura Não tinha crédito para comprar um tubo de salame Que um grande amigo meu não me vendeu Isso, helicórdia Isso é porque era amigo, né É Isso é porque era amigo E na madrugada Eu Acordado Morava no kitnet Que eu tinha um amigo do lado Que quando eu ouvia Eu sentia o cheiro do almoço Da casa dele Eu ia para lá bater papo Para ele me chamar para almoçar, apóstolo É pura verdade Diante de Deus E nisso, numa madrugada Eu desesperado Não te conhecia Não sabia quem era o senhor Era E eu liguei a televisão ali Caçando alguma coisa Sem saber o que Eu saí no seu programa Que no programa o senhor falava exatamente aquilo que eu precisava de ouvir E eu fiquei tão impactado com aquilo apóstolo Que da 1100 quilômetros de lá Eu peguei um ombro de lá Sem saber onde é que estava indo Vim parar no braço ali na fábrica ali 5 horas da manhã o senhor me deu um abraço E 10 anos depois Está aí os frutos do abraço Que o homem de Deus me deu Que coisa Isso aí é parte, apóstolo Eu não trouxe todas as fotos Porque eu tenho carro que estava trabalhando Viajando São quantos automóveis? Ali são ônibus? É ônibus, apóstolo Já sei para o estado e para o município da minha cidade Quantos veículos o senhor tem? Apóstolo, só um pouco São aproximadamente 16 veículos 16? É, para a glória do meu Deus Eu tenho contrato O senhor não podia comprar um salame? O amigo meu não me vendeu um tubo de salame, apóstolo Fiado, né? Fiado E o meu pai era cliente dele ainda Nem na conta do meu pai ele não me vendeu Aquela equipe ali é sua, é? É, são meus colegas, pastor Apóstolo Que coisa bonita, né? Meus funcionários, meus amigos, minha família aí É, né? Abre a lente aí, filho, por favor, mostra São ônibus São vans São automóveis Carros de passeio Isso para quem não tinha nada há 10 anos atrás, né, filho? É, apóstolo Tem partes, estão faltando alguns aí, né, apóstolo Quer dizer, isso aí é só um sinal, né? É, porque, na verdade, Deus fez mais do que isso já, né? É, tem uma casa no centro da cidade, 200 mil Tem uma nova empresa também, de limpeza pública Que está se entrando no mercado agora Então são muitas bênçãos, são muita coisa E eu quero aproveitar a oportunidade, se o senhor me permita De ser para o Brasil Vem para cá, o Brasil e o mundo que está nos assistindo Vem para cá, vem para a família mundial Aqui tem o verdadeiro Deus O senhor é dizimista? Sou dizimista, sou ofertante É? Sou dizimista, sou ofertante Participo dos propósitos Vale a pena separar 10% daquilo que Deus te dá e entregar na obra dele? Ai, apóstolo, como vale? Eu gostaria que o povo ouvisse a palavra do homem de Deus Venha-se para cá O Brasil precisa desse ministério Venha, gente Venha para a igreja mundial Aqui tem o verdadeiro Deus Se eu disser para vocês Eu tenho currículo de engenheiro Que já está me procurando Serviço nessa nova empresa Que eu estou construindo agora Que vai entrar no mercado Que maravilha Quer dizer, o vaqueiro agora vai ser patrão de engenheiro É assim mesmo Eu recebo Está escrito isso Que coisa bonita, vaqueiro Ei, vaqueiro abençoado Eu também já fui vaqueiro, sabia? Hoje eu nem subo mais no cavalo também Não dou conta, né? Ô, vaqueiro Você está contente, né? Estou feliz, apóstolo Muito feliz A vergonha, a humilhação ficou para trás Ficou para trás, apóstolo O Brasil e o mundo tinham que saber disso, apóstolo O que Deus fez na minha vida Está emocionado, vaqueiro Não tinha nada, vaqueiro Nada, apóstolo Nada Uma humilhação O sofrimento E o Deus dessa obra resgatou a minha vida E quem vê isso hoje? Pergunta para você O que você fez? Ai, apóstolo É tanta coisa que a gente ouve Que eu trabalho na área pública, né? É muito difícil até de falar Mas são várias coisas que a gente ouve Mas eu sei o que Deus fez na minha vida Que o mundo não sabe Mudou a história Mudou, apóstolo Você que se encontra aflito Abatido Doente Em um leito de um hospital Preso em uma cela Desempregado Endividado Seu casamento e sua família estão desmoronando Se sente desamparado Desanimado e só Saiba que existe uma esperança Alguém que se importa com você Vamos falar com Deus É momento de oração Espírito Santo Meu Deus E meu Pai Eu te peço Que o Senhor possa Tocar com o Teu poder Sobre cada Cada copo de água, Senhor Que tem estado Nos lares De cada uma dessas pessoas Que não assiste Pessoas essas, Senhor Sabe Que foram desenganadas Pelos médicos Causas nas justiças Pessoas essas Mães Que se encontram desesperadas Por causa dos filhos Que tem estado No submundo Das drogas Dos vícios Do álcool O marido Que saiu de casa A esposa Que saiu de casa Senhor Consagra Cada molécula Desta água Que seja Tanto um remédio Para o corpo Como também Para a água Para a alma, Senhor E quem beber Desta água agora Receba a força Receba o poder Pois é o que nós te pedimos Em nome de Jesus Amém E graças a Deus Então beba aí Do seu copo com água E receba a força Em nome de Jesus E lembrando mais uma vez Que nessa terça-feira O nosso bispo Carlos de Paula Estará na cidade de Macaé Atenção Macaé Saia você de perto De longe E venha estar Na nossa sede regional Rua Teixeira De Gouveia 1254 Às 8 da manhã Às 15 horas Como também Às 19 horas E 30 minutos Você de Rio das Ostras Seja comigo em Âncora Rua das Acáças Número 29 Próximo à Rodovia Amaral Peixoto E nesse domingo Também não falte Venha domingo agora Está conosco Em Âncora Tanto às 8 Às 15 Como também Às 19 e 30 E você de Macaé O nosso bispo de Paulo Junto com toda Essa multidão Que tem comparecido Todos os domingos Incessantemente Para receber a sua vitória E na oportunidade Você estará Recebendo Participando Do jejum Da Jornada Feliz E aqui se encerra A nossa programação E que Deus abençoe A todos Em nome Do Senhor Jesus Igreja Mundial Do Poder de Deus A mão de Deus Está aqui